Programa Arte de Viver, apoio SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. Olá, está começando mais um programa Arte de Viver, e hoje eu converso com Sérgio Perazzo, psicodramatista, que está lançando no Congresso Brasileiro de Psicodrama, dois livros, Simplesmente Amigo e Psicodrama Apontamentos de Criação. É um prazer ter você novamente no Arte de Viver, porque você já foi muitas vezes e faz muito tempo que a gente não fala, não é verdade? Para mim, o prazer é imenso. Adoro participar do seu programa. É mesmo. Vamos falar um pouquinho, conta um pouquinho dessas obras. Olha, o Simplesmente Amigo é um livro organizado pela Maria Inês de Belo Horizonte e a Mariana de Florianópolis. As duas construíram uma sólida amizade e resolveram fazer um livro sobre amizade. E como elas próprias definiram, e eu sublinho, assino embaixo, não é um livro técnico, não é um livro de psicodrama, é um livro de alma, um livro de coração. Para você ter uma ideia, outros autores que participam desse livro são o Bustos, o Calvente e a própria Zerka Moreira. Olha! Esse é o último texto que a Zerka escreveu. A Zerka ainda está viva. Viva, viva, com 99 anos. Com 99 anos e ela escreveu esse texto especialmente para esse livro. Que legal! O outro é um livro mais técnico, não é verdade? É, o outro livro é interessante porque assim, eu sou um dos organizadores. A Liana Gottlieb, que é uma psicodramatista e com um trânsito muito bom, entre editoras e faculdades de psicologia, educadora, ela tem um livro sobre a Mafalda, aquele personagem do Kino. E ela veio me convidar para organizar um livro para lançar no congresso, que foi feito em tempo recorde, em dois meses, com 14 autores diferentes, focando a criação. Isso por quê? Porque eu sempre me espantei que em psicodrama se fala mais na espontaneidade do que a criatividade, que é o produto de tudo isso. Então esse livro tem capítulos, por exemplo, onde a Sibeli Ramalho fala da ligação entre Moreno e Jung, pegando as tintas do psicodrama, a arte plástica dentro do psicodrama. Eu falo sobre a realidade suplementar, que eu dou uma nova definição de realidade suplementar, em que eu vou buscar justamente uma situação de um homem que vira um albatroide numa cena de psicodrama, e que cria sozinha a partir de um travamento imenso. Então tem coisas espetaculares nesse livro, de todos os autores, é difícil até enumerar. Agora, então, falando um pouquinho do Simplesmente Amigo, o que é a amizade? A amizade é uma forma de amor. O que eu escrevi, e escrevi assim, porque saiu de dentro de mim, é que o meu capítulo se chama Amizade Sumiu. Então eu falo desses tempos, assim, cibernéticos, em que se troca o contato das pessoas com proximidade física humana como nós nesse momento, pela máquina, pelo teclado do celular, pelo computador, pelas coisas que se perdem, pela violência do mundo em que não há espaço para a proximidade humana, então coisas desse tipo. Você acha que realmente a amizade sumiu? Não, não acho. Eu acho que a amizade, do jeito que a gente pode ter, num encontro com as pessoas mais profundamente, isso é para poucas pessoas. A gente não tem uma multidão de amigos, ninguém tem. É, eu acredito que às vezes a gente ainda, aquela frase que a gente conte nos dedos de uma mão ainda seja verdadeira? Acho, eu acho que ainda é assim. E assim, a minha visão não é pessimista, né? Eu acho que a amizade ainda não sumiu. Ela está ao alcance da gente, está em todos os lugares, está assim, nas janelas onde a gente descurtiu na paisagem, na fresta do chão, no assoalho. Ela pode se esconder, mas a gente, se procurar, a gente acha, amizade ainda. Nós vamos falar mais disso no nosso próximo bloco. Tá bom. Ouça agora uma dica do Dr. Rubens Moscatelli, presidente do Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. As pessoas sempre me perguntam como eliminar gastos desnecessários, o que cortar em tempos de crise. Eu vou falar aqui algumas coisas que não se deve cortar. Manutenções obrigatórias, questão do elevador, bomba d'água, energia elétrica, manutenções preventivas, tudo aquilo que é de importância não só no sentido da qualidade do serviço, mas principalmente para a segurança do condomínio e dos condôminos. Algumas coisas eu posso alterar. Por exemplo, eu posso mexer na escala de trabalho dos trabalhadores para que não haja muito acúmulo de hora extra. Eu tenho que verificar, por exemplo, se eu tenho diversos funcionários com a mesma função fazendo esse escalonamento, fazendo eventualmente a indenização das horas extras, eu elimino aquele gasto que é muito grande. Não podemos esquecer que a folha de pagamentos é responsável por 70% de todo o gasto condominal, de todo o volume de despesa que o condomínio tem ao mês. Então, a gente tem que perceber que nessa parte, principalmente a indenização de hora extra que eu posso fazer, é onde eu posso reduzir custos. Fora isso, a conscientização das pessoas com relação, por exemplo, à colocação de sensor de presença para que a iluminação não fique ligada por muito tempo, A individualização da água, da conta de água em relação a cada condomínio também é importante, pode ser que isso consiga reduzir. A própria manutenção hidráulica, se você usar um dispositivo de redução da vazão da água para dentro do apartamento, ela pode chegar a nível de redução de despesa de até 20% a 25%. Então, procure sempre verificar essas questões e não descuide do seu condomínio. Até a próxima! O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em Astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 32849714. Santos.